Felipe, a sua mãe jamais se interessaria por outro homem. Quem disse que a Serena se interessa? Mas e quem é esse rapaz que a procura? Por quê? Por quê ele sempre dá flores pra ela, sempre leva confeitos? E ela, por que ela estremece tanto ao vê-lo? Por quê, Felipe? Hein? Será que já gostou desse rapaz antes de mim? Será que por algum momento ele... Chega! Chega! Não vê que está desconfiando do seu próprio amor? Ficou todos os anos sozinho? Preso nas suas recordações? Agora se deixa levar pela desconfiança? Felipe, não fale assim comigo. Fala! Fala sim! Porque é preciso. Não confia nos seus próprios sentimentos? Hã? Eu tenho medo. Tenho medo. Eu... Eu tenho medo de achar que... Que por algum momento eu pude acreditar numa miragem, num sonho. De ter... De ter inventado evidências de que a Serena é a Luna. De ter... De ter enganado a mim mesmo. Vai ser muito infeliz se eu continuar agindo assim. Abrindo seu coração pra dúvida. Pra desconfiança. Vai sofrer. Ó Celso. Você vai merecer o sofrimento. O Felipe já disse para não falar assim comigo. É meu filho. Posso ser novo. Mas quem não sabe nada da vida é o senhor. A desconfiança... É um veneno... Que corrompe o coração. Destrói o amor. Eu posso ser jovem, posso ser apenas seu filho. Mas tem que me ouvir. Eu não tenho que ouvir nada. Saia daqui. Saia, me deixe sozinho. Vamos. Eu vou. Mas se ferir a Serena. Se ferir de morte esse amor. Vai se arrepender pro resto da sua vida. Felipe. Ouvi seus gritos e do seu pai o que ouve. Não vamos falar aqui. Venha. Venha. Vamos conversar no meu quarto. Papai está deixando... Está deixando se envenenar por desconfianças contra a Serena, Cristina. Oh, Céus. Fiquei triste. Eu adoro a Serena. Cristina, não minta pra mim. Até um cego veria que sempre gostou de papai. Felipe. Não vejo mal nenhum nisso. Se ama o meu pai... Lamento por você. Porque ele não a ama. Nunca esqueceu a mamãe e está apaixonada pela Serena. Você perdeu a sua chance. Eu sei. Eu só quero a felicidade dele, Felipe. A Cristina não minta. Não é tão generosa quanto quer fazer parecer. É claro que não gosta da Serena. Felipe, eu criei você e agora você se volta contra mim? Vai dizer que não sente inveja dela. Vai dizer que não... Não gostaria de estar no lugar dela. Eu já me conformei. Quando mente assim me dá arrepio. Eu gosto de você. Você me criou sem amor. Mas criou. Só não insista em parecer o que não é, Cristina. Porque senão a minha decepção vai ser muito grande. Era só o que me faltava. Agora esse fedeiro se voltou contra a minha. Eu preciso acabar com esse romance do Rafael com a Serena. Amanhã será o jantar. Amanhã esse romance estará acabado. Céus. Deu pra ouvir os gritos daqui. Como é que um filho pode enfrentar um pai assim? Quem sabe esta vez o filho seja mais sábio. Às vezes eu acho que o seu Rafael fez mal em escolher a Serena. Ela é tão diferente. Não é do mesmo nível social. Diz isso porque você amou o pai do seu Rafael e ele nunca nem olhou pra você. Será que você está com inveja, Zumira? Eurico, quem é você pra falar assim comigo? No fundo, eu acho que o seu Rafael ia ser muito feliz com a senhorita Cristina. Você não sabe da missa a metade. Eurico, o que tem de tão importante pra dizer? Zumira, ouvi coisas. A senhorita Cristina não é tão fiel quanto parece. Como assim? Um dia desses ela recebeu o seu Raul. Eles planejavam tirar o abílio da administração da empresa do seu Rafael pra dar lugar ao seu Raul. Eurico, você deve ter ouvido mal. A senhorita Cristina é tão boa. Falaram da senhorita Cristina? Imagina, que Eurico... Era um assunto particular, Ivan. Zumira, por favor. O que eu disse fica só entre nós dois. Sim, Eurico. Eu ! Sim, Eurico. Eu já disse. Eu já disse. Eu já disse. Obrigado.